Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Lulamper e hoje nós vamos aprender a fazer essa belíssima aqui, Necessaire Box com 3 zíperes. Então meninas, essa peça foi muito solicitada, recebi mensagem box na minha página, sabe? Então eu não vou nem falar não, porque foi tanta gente, né? Aí tá bom, eu vou gravar. Então nós vamos fazer essa peça. Gente, ela tá muito bonita, olha aqui. Os 3 zíperes, né? Olha gente, como é que fica. 1, 2, 3. Agora, detalhe, né? Vocês estão vendo, né? Alça. Olha aqui as alças. Com 3 zíperes e com alça, gente, olha que maravilha. E ela é grandinha, né? Essa peça é uma peça grandinha, sabe? No final eu vou dar todas as... do tamanho, sabe? Que ela ficou, tudo pra vocês. Gente, surpresa, novidade. Olha ali o meu quadro de coruja. Esse quadro, gente, eu ganhei da minha filha Larissa Lampen, que ela tá em Manaus, ela mora em Manaus, eu moro em Curitiba, ela e meu genro, né? Me deram, o Edinho, né? Me deram essa... esse quadro. Eles sabem que eu sou apaixonada por coruja, né? Então me presentearam. A outra minha filha esteve em Manaus, recente, e segunda-feira, agora, trouxe esse quadro de presente pra mim. E eu queria pedir uma coisa pra vocês, gente. A minha filha, o meu genro, eles têm um estúdio fotográfico, o nome. Vocês procuram no Facebook lá, com carinho, fotografias. Vocês vão ver as fotos, gente, que eles tiram, que eles tiram. Belíssimas. Fotos maravilhosas. Entendeu? Eles fazem um trabalho lindo, né? Eles têm um talento, né? Talento de família com toda modéstia, né? Então, ela tira fotos, assim, maravilhosas. Ela é economista, mas ela gosta de fotografia. Ele é administrador, mas ama também fotografia. Então, eles têm uma página, gente. Curta a página deles lá, visita o trabalho deles, fiquem seguindo eles. Vocês vão amar. Vocês que gostam, né, de artes, vocês vão amar o trabalho deles. Tá bom, minhas queridas? Eu agradeço de coração, tá? E vamos ao passo a passo. Então, meninas, pra gente fazer essa necessaire, nós vamos precisar dos seguintes tecidos. Observe bem os tamanhos, tá? Porque não vai ter moldes. Vamos precisar de dois, cortar dois tecidos de trinta e quatro, daqui pra cá, trinta e quatro por doze e meio. Dois. São esses dois, ó. Dois tecidos principais e duas mantas. Eu já fiz um quiltezinho aqui, né, pra prender essa manta. A manta que eu tô usando é a manta R2 e o tecido é 100% algodão, tá? E agora, nós vamos precisar também de duas alças. De quarenta e... as alças são quarenta e quatro centímetros. Mede cada uma alça. Quarenta e quatro centímetros. Ela tem dois centímetros e meio de largura. Observe, o que eu tô usando, que eu uso em toda a minha necessaire, que eu tenho lá no meu canal, é essa alça de algodão. Gente, vocês não são obrigados a usar essa alça, tá? Então, pra... Pra mim fazer o acabamento dessa alça, pra ficar mais bonitinha, né, porque se eu colocar só essa alça de algodão aqui, não vai ficar legal. Eu corto um tecido... Cortei um tecido de quarenta e cinco, que é esse aqui, ó, rosinha. Quarenta e cinco de comprimento por seis de largura. E o que é que eu faço? Dobro, né, digamos que esse aqui é o tecidinho. O que é que eu faço? Eu dobro meio centímetro de um lado, meio centímetro de outro, posiciono a... a alça, né, de algodão aqui, e faço virar de um lado e vira de outro aqui, ó, e costuro. Tá? Agora, quem quiser usar de tecido, basta cortar o tecido, é, quarenta e quatro centímetros por dez de largura, né? E vai... vai... dobra ao meio, depois dobra ao meio de novo. Enfim, vai encontrar dois centímetros e meio também, se quiser fazer de tecido, ok? Não vão ficar limitada a comprar essa alça de... Não sei o que vocês tenham em casa, porque ela só de tecido também, ela fica muito boa. Vocês podem fazer ela estruturada com a manta R2. Ela fica tão durinha quanto isso aqui, ok? Agora, deixa eu logo explicar pra vocês como é que eu coloquei essa alça. Gente, o que foi que eu fiz? Eu... assim, ó. Encontrei o meio, né, aqui. Encontrei o meio. Mesmo aqui tá o meio, né? Aí, o que eu fiz? Medi três centímetros e meio pra cá, e três centímetros e meio pra cá. Ou seja, entre essas duas alças, a largura aqui é de sete centímetros. Certo? Eu fiz isso... nos dois lados. E eles têm... É muito importante que eles fiquem, olha só, alinhados. Entendeu? Pra que não fique uma... uma... numa posição, outra, outra. É muito importante deixar assim, gente. Olha, alinhados. Agora, o que vocês têm que fazer também é passar o zigue-zague, né? Pra prender a manta, que fica melhor pra costurar, e a alça. O que foi que eu fiz aqui? Eu medi daqui até nessa região aqui, ó. Peguei aqui. Deixa eu mostrar certo pra vocês. Peguei minha fita e medi daqui, olha aí. até onde eu passei essa costura. Vem aqui, ó. Medi sete centímetros. Eu fiz em todas. Marquei. Aí passei uma costura assim, ó. Tipo o xizinho. Aqui vim, voltei aqui e prendi novamente. Fiz em todas as quatro. Olha como é que fica. Fica assim, ó. Pode ver que fica um xizinho, né? Tá bom? Então, não esqueça, né? É sete centímetros. Só que fiz em todas elas. Então, essa aqui já expliquei pra vocês. Aqui eu não tenho mais dúvida. Vamos precisar também do nosso zíper, né? Duas faixinhas de trinta e quatro por quatro centímetros. Essa aqui, eu coloquei tecido principal, manta e forno. Eu gosto sempre, gente, de colocar o forro porque elas ficam muito bem acabadas, né? Por dentro. Ok? Vamos precisar de uma aqui de trinta e quatro por vinte e cinco. Tá? Trinta e quatro pra cá, né? E vinte e cinco aqui. Dessa largurinha aí. Tá bom? Essa aqui eu usei tecido principal e a manta. já fiz também aqui o tiozinho, né? Passei o zigue-zague pra segurar a peça. Vamos precisar de seis peças. Três, quatro, cinco, seis. De dez centímetros de altura por seis de largura. O que que vocês vão fazer aqui? É como eu fiz aqui, olha. Eu dobrei o tecido, passei uma costura, depois desvira a peça e faz aqui, ó. Desvirou, passa uma costurinha rente de um lado ou do outro. Eu gosto sempre de prender, ó, porque quando for posicionar a peça, fica melhor pra gente trabalhar, né? Então, eu já fiz isso nessas seis peças, que vai ser os puxadores, tá? Vamos precisar para o forro duas peças. Essa aqui de trinta e quatro por dezesseis de largura. Duas dessas. vamos precisar de mais duas de trinta e quatro por trinta. Certo? Essas duas aqui é trinta e quatro por trinta, né? Ok. Vamos precisar também de três zíper. Esse meu aqui, olha, é o zíper normal, tá? De quarenta centímetros. É um zíper bom pra se trabalhar esse tamanho. Ok? Então, nós já vamos começar a montar a peça. Então, vamos unir essas peças. Aqui, as laterais, né? Onde tem as alcinhas. Vamos virar aqui, gente, olha. Direito com direito. Prende. Aqui, tá bem. Direito com direito. Prende. Prende. Aqui. Aí, vamos passar uma costura desse lado, outra costura desse, pezinho de máquina e depois vamos rebater a costura. Vamos lá? Agora, a gente vai fazer isso aqui, olha. Coloque essa costura pra trás, né? Pra cá. E vamos rebater essa costura aqui. Vamos passar uma costurinha rente, tá? Não é pezinho de máquina. Vamos lá. Olha, gente, já fiz a costura, já rebati, tá? Não é pezinho de máquina, é a costurinha rente, a gente pode observar aí, tá? Observe aqui, ó. Essa costura fica pra baixo. Olha as duas aqui, pra baixo, tá? Não é pra cima, é pra baixo. É a batiha costura, tá? Agora, vamos pro outro passo. Então, vamos começar a montar essa peça. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nada tem dificuldade. Muita gente me passa assim, poxa, será que eu vou conseguir, né? Fazer, eu vou tentar, né? Sua aula é excelente e tudo, mas eu tô começando agora. Consegue sim. Observe que isso é tipo um quebra-cabeça. Só é fazer as coisas, entendeu? É se concentrar. Você tem que se concentrar pra fazer. Tem que querer fazer, se concentrar, fazer, prestar atenção e ter paciência, tá? Então, olha essa pecinha aqui. Essa aqui de 4 por 34. Onde vai o zíper? Vamos pegar essa pecinha. Olha o zíper. A parte do dentinho vai pra baixo. Vamos posicionar aqui. Observe que eu posiciono deixando uma sobrinha pra cá, pra cada lado, né? Vamos posicionar aqui, bem rente, olha. Né? E vamos agora posicionar também o forro. Direito com direito, tá? Do tecido. Posiciona, prende, né? Gente, eu vou colocar aqui esses prendedores. Mas vocês podem colocar um alfinete. Quem não tem muita segurança, eu já tô acostumada a pregar zíper, né? Então, vocês colocam um alfinete aqui desse ladinho, ó. Pra não colocar aqui onde vai pregar, vocês colocam aqui desse outro lado, né? E pra segurar, tá? Ou podem fazer também uma costura de segurança, né? Antes de passar outra costura, só pra segurar o zíper. Mas assim dá pra pregar também, dá pra costurar legal. Então, a gente faz assim e vamos passar uma costurinha aqui. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. então, passei essa costura olha aqui deixa eu mostrar aqui mesmo pra vocês senão vamos fazer outro passo logo aqui aqui mesmo olha gente, prendi né olha como é que fica aí vamos virar essa partezinha de cima pra cá né vamos prender com alfinete porque aqui não dá pra me colocar prendedor porque que eu tô prendendo aqui gente pra evitar, olha de repuxar aqui, né e não ficar legal a costura então, vamos fazer isso assim prender e vamos passar uma costura, tá pra segurar esse zíper tá menina, já passei a costurinha, né só tirar aqui essas já passei essa costurinha agora, observe bem como é que ficou aqui, né prendi agora nós vamos fazer desse lado vamos pregar a outra faixinha ó, essa outra faixinha vamos deixar aqui e vamos fazer isso vamos sempre deixar aqui, olha juntinho, né pra que não dê diferença certo? aí vamos colocar observe que o fogo que eu tô colocando aqui é aquele que a gente quer duas partes de 34 por 12,5 tá esse que tá essas duas partes vamos colocar aqui e fazer a mesma coisa passar uma costurinha daqui pra cá e rebater a costura igual eu fiz do outro lado eu vou fazer isso aqui e já mostro pra vocês, tá que é o mesmo procedimento então meninas, só lembrando observe como ficou isso aqui olha essas duas partes a do zíper ficou assim e olha o fogo né foi feita a costura aquela outra costura, né eu fiz perdendo né rebati fiz igual essa aqui com esse fogo assim dividido em dois eu vou deixar no meio ela tem três zíper né esse aqui vai ficar no meio observe por que que esse procedimento é feito assim? olha quando você abrir né olha aqui o bolso vai tá aqui só pra vocês entenderem por que desse processo então nós já colocamos um zíper e um bolso né e o que que nós vamos fazer agora? observem vocês estão vendo aqui né tudo direitinho o zíper um um cursor pra cima tudo certinho vamos fazer isso aqui ó pega aqui bota coloca isso aqui pra trás olha gente colocou pra trás agora vamos colocar o outro zíper o procedimento o mesmo tá a mesma distância do zíper que você deixou aqui procure deixar também nesse outro dentro os dentinhos pra baixo pra baixo do direito né do tecido coloca aqui ó agora nós vamos colocar esse esse forro desse outro bolsinho né ele vai ser inteiro esse aqui eu deixei duas partes porque por onde nós vamos desvirar a peça ok então nós vamos fazer gente lembrando que o que eu tô eu tô usando aqui é aqueles trinta e quatro centímetros tá então o que nós vamos fazer de novo coloca esse forro prende né vocês viram né olha aqui dentinho pra baixo dentinho do zíper obedecendo aqui a mesma distância daqui olha dos dois e o forro direito com o direito do tecido direito pra baixo colocar aqui obedecendo também a mesma aqui olha tô deixando tudo certinho né as laterais e vamos colocar aqui o o prendedor como eu falei pra vocês ou o zíper né como é desculpa ou o alfinete pra prender o zíper vamos fazer isso aqui na verdade eu coloco assim mas na máquina normalmente eu tiro eu não vou prendendo direto né mas quem não tiver prática eu faço isso mas vou mostrar pra vocês né como fica melhor de fazer agora vamos pra máquina prender isso aqui com uma costurinha tá bom olha gente terminou agora vamos rebater essa costura tá vamos continuar na máquina aqui rebater essa costura desprender aqui pra facilitar olha olha onde eu tô colocando o alfinete que é pra evitar de prender o outro forro gente não é difícil de fazer essa peça tá só é ter paciência né e cuidado pra peça sair bem feitinho olha a gente tem que ficar assim agora vamos passar uma costura tá lembrando que essa costura é um pezinho de máquina tá que eu passo aqui em cima pra rebater vamos lá vamos tirar o alfinete olha como ficou gente a costura agora o que eu vou fazer preste atenção aqui vocês pegam essas duas partes coloque assim né esse é o bolsinho que é inteiro olha aqui faz isso aqui ó vem até aqui deixa bem alinhadinho alinhadinho agora vamos colocar essa parte aqui tá eu já prendi aqui ó a alcinha né pra não atrapalhar e vamos virar essa parte aqui ó e colocar aqui vamos posicionar aqui certo vamos posicionar e passar uma costura pra prender o zíper junto né vou virar e vou passar uma costurinha aqui tá não vão se pressionar com essa marcação que não tô marcando nada tá foi que eu fiz um risco aí eu tô aproveitando o tecido essa costura eu vou ter que abrir esse zíper quando vocês estiverem fazendo vocês vão ver essa necessidade tá de abrir o zíper porque não tem como olha tá fechadinho aqui eu vou ter que abrir isso é normal gente tá abrindo o zíper não precisa aqui ó abrir o zíper ó abrir o zíper agora eu vou fazer isso aqui pra rebater essa costura igual que eu vou fazer nos outros né ajeitar bem ó posicionar bem aqui atrás deixar tudo certinho e vamos colocar um alfinete né olha aqui atrás como é que tá ficando isso aqui gente realmente eu gosto de prender e vai pra máquina assim mesmo porque é melhor agora vamos passar o pezinho de máquina vamos lá já fiz o pezinho de máquina deixa eu tirar os alfinetes deixa eu mostrar pra vocês como era que tava né olha ficou assim né já posicionei essa peça e ficou assim aqui a parte que nós fizemos né mais um bolsinho um bolso dois bolsos né assim gente olha como ficou agora o que nós vamos fazer vamos fazer mais outro bolso aqui ó estão vendo aqui né falta só pegar o zíper aqui vamos lá vamos sentar esse zíper olha a posição do zíper tá pra cá gente olha todos tem que ficar todos na mesma posição tá vamos colocar aqui estão vendo né o dentinho com o direito do tecido tá e vamos colocar o fogo é outro bolsinho inteiro também peraí que eu já coloco aí só tirar esses fiozinhos aqui aqui então que estão então aí a gente coloca esse aqui olha junto alinha bem né todos os laterais bem alinhadinhas vamos prender vamos prender aqui né e passar uma costura pra prender esses zíper tá bom então vamos pra máquina olha gente agora vamos fazer a mesma coisa vamos passar uma costura aqui pézinho de máquina pra bater esses zíper tá vamos lá vamos prender aqui rapidinho pra gente já fazer essa costurinha aqui os alfinetes então gente mais esse lado aqui feito né agora vamos fazer a mesma coisa que fizemos o outro olha outro bolsinho inteiro outro bolsinho vamos fazer a mesma coisa olha trazer isso aqui até aqui nessa região olha alinhar bem e vamos trazer observa aqui gente como é que tá você lembra que eu prendi aqui né pois é agora nós vamos prender esse outro lado só pra facilitar pra gente tá vamos colocar aqui depois eu tiro eu vou até prender assim pisar do outro lado que fica mais fácil de eu tirar pronto prendi e vou fazer isso aqui ó pode observar que é a mesma coisa que eu fiz do outro lado né olha aí vai colocar os três aqui dentinho pra cima direito com direito e o a parte do forro ó o outro bolsinho né aqui ó sempre bota na cabeça uma coisa gente cada um forro desse é um bolsinho né e cada zíper quanto a água tem que ter o bolsinho né então não tem por que errar que eu sei que na hora vocês podem se confundir não tem por que se confundir não tô explicando bem direitinho aqui pra evitar vocês entendeu se confundir entendeu ah onde vou colocar esse outro aqui o que eu vou fazer não tá aqui tá tudo explicadinho aí vamos prender gente só pra esclarecer né umas dúvidas tem muita gente me perguntando se eu vendo os moldes em tamanho original vendo gente que eu sei que tem gente que tem dificuldade né de ir na página tirar imprimir tamanho original né e eu vendo sim ele em tamanho original quem quiser tiver interesse vá na minha página no facebook né a página da Lulamper no facebook e mande mensagem inbox pra mim dizendo que tem interesse nos moldes o preço é bem acessível tá eu faço até mesmo pra ajudar né eu sei que tem muita gente que vende molde aí super caro mas cada uma sabe do seu preço eu vendo preço bom né então pode mandar mensagem que eu que eu respondo tá então vamos passar essa costurinha aqui ó prendendo vamos virar desse lado aqui a gente passa essa costurinha aqui vamos lá aí gente olha como ficou vocês vão ver logo a necessidade de abrir o zíper pra bater essa outra parte pra bater o zíper olha só porque tá fechado né o bolsinho fechado então nós vamos abrir esse zíper faz isso aqui e só abrir o zíper a necessidade gente vocês vão perceber quando estiver costurando né aí faz isso olha vira tá aqui o zíper que eu abri desvira aqui ó faz aquele mesmo esquema que nós fizemos vocês viram que a parte que eu preguei foi esse aqui ó no zíper e pra desvirar né pra como é pra bater o zíper a gente tem que abrir e vamos fazer isso aqui prender agora vamos passar aqui o pezinho de máquina vamos lá já rebati a costura vamos tirar os alfinetes vamos tirar o zíper daqui deixa eu mostrar pra vocês ó vou abrir esse zíper né esse bolso é fechado e já abati né a costura e vamos fechar então o que que nós temos aqui gente agora os três bolsinhos uma duas três observe que eu tava explicando pra vocês vai abrir olha o bolso né abre do meio é aquele que tá solto que são duas partes o do meio só os da laterais são fechadinhos é só uma peça né só pra você desconfundir então isso aqui tá assim o que que nós vamos fazer agora nós vamos desvirar essa peça vamos lá esse aqui não precisa tomar cuidado com o zíper porque como eu tô usando esse zíper aqui ó ele tá bem tranquilo pra gente desvirar né vamos desvirar desviramos a peça agora gente preste atenção observe que esse esse aqui é o meio né onde tem esse zíper nós vamos fazer isso aqui ó vocês estão vendo o zíper aqui né vocês vão juntar essas duas costuras aqui ó do jeito que eu ensino do jeito que eu ensino naquela outra né só que essa aqui é de três zíper fazer isso aqui juntou o zíper no meio alinhou olha deixou a deixou desse jeito os dentinhos vem aqui faz isso aqui ó gente gente e vamos encontrando o meio vamos dar um piquezinho aqui olha o meio né encontramos aqui vamos fazer do outro lado a mesma coisa pegando o zíper do meio dobrando ele assim ó e alinhando bem ó aqui ó juntando as duas partes daqui bem no meio do zíper olha pegamos aqui bem no meio do zíper e vamos novamente encontrar o meio deixa eu só alinhar aqui pronto vamos encontrar o meio aqui ó aqui é o meio observe que as costuras ficam todas juntas olha vamos dar um pique certo e agora vamos pegar essas duas partes que estão soltas aqui que é do bolso do meio vamos fazer assim encontra o meio vocês podem até medir vamos medir que é até mais fácil a gente sabe né que ele tem 34 a gente alinha aqui gente deixa eu mostrar pra vocês assim ó a gente vai alinhar aqui pra costurar se ele tem 34 então o meio é 17 né o meio aqui é 17 que eu não gosto de fazer de qualquer jeito vocês sabem então aqui é o meio é 17 né então vamos deixar aqui uma abertura deixa eu ver essa abertura de quando nós vamos deixar vamos deixar essa abertura aqui de aqui tem a caixinha vamos deixar a abertura de 16 centímetros então tá aqui ó 8 né vamos marcar aqui e aqui 16 certo vai ficar essa abertura vamos passar uma costura aqui ó só aqui retrocesso retrocesso e vem até aqui vamos agora pro próximo passo então meninas tá aqui ó foi feita a costura né conforme a marcação e vamos fazer isso agora vamos desvirar novamente aqui gente ó vocês estão vendo né aqui o que que nós vamos fazer agora nós temos que deixar esses cursores aqui no meio até pra gente ter um espaço pra abrir gente eu vou fazer isso aqui porque eu gosto de deixar eu vou tirar esse zíper esse cursor entendeu e voltar novamente eu vou fazer isso aqui ó eu vou cortar os três vou cortar aqui tá bem e vou entrar novamente com o zíper e deixar aqui no meio pra poder costurar ok olha o que eu vou fazer vou cortar aqui quem já estiver trabalhando com zíper de metro precisa entendeu cortar esse outro cortar esse outro tudo certinho vamos também só que esse aqui eu vou cortar dessa forma porque eu vou entrar agora o que que nós vamos fazer se a gente estiver trabalhando com zíper de metro né aí é mais mais tranquilo aí vamos fazer isso aqui ó abrir né puxar um pouquinho aqui pra poder facilitar os cursores já estão aqui gente meio agora vamos desvirar essa peça novamente tomando cuidado agora tem que tomar cuidado né porque o zíper agora está cortado nas laterais vamos fazer isso aqui ó vocês lembram que eu encontrei aqui né o meio então o meio tá aqui ó vamos alinhar aqui ó o dentinho fica bem no meio aqui sabe essa a divisão do dentinho no meio desse fica o que eu dei aqui ó a gente está certinho ó tá vendo aqui essa coisa com o meinho pois é então agora vamos aproveitar e colocar o nosso puxador tá deixa eu só prender pra ele estar saindo do lugar né esse meio aqui é muito importante que ele fique bem alinhadinho ó pronto agora vamos colocar aqui gente bem aqui no meio do zíper ó bem aqui ó bem aqui bem centralizadinho vou fazer isso tá colocar os esses puxadores em todo deixa eu só explicar melhor pra vocês vocês estão vendo aqui né o dentinho isso aqui tem o meio né então vocês vão posicionar aqui ó pode observar que ele fica bem aqui ó bem central com o zíper né eu já ensinei isso no outro vídeo que eu tenho tá bom já vou fazer e já mostro pra vocês meninas eu quero mostrar pra vocês o que é que eu fiz como são três puxadores né de cada lado fica bem difícil a gente estar fazendo todo aquele processo eu olha o que eu fiz eu abri né os bolsinhos daqui e fui passando uma costurinha olha pra prender posicionando e passando uma costurinha abrindo né que é pra não prender o fogo olha fui passando uma costurinha tá e todos eles eu fiz do doural esse aqui também ó abri né e passei a costurinha e agora eu vou cortar o zíper acertar direitinho fica mais fácil vocês fazem assim ó prendam uma uma costurinha né pra facilitar aí vamos cortar o zíper observa eu só preguei essa parte de baixo nele aqui ó levá-los aqui pronto vamos desvirar novamente gente eu não vou desvirar só é abrir sabe essa parte do meio aqui esse zíper do meio vamos deixar um pouco esse zíper aberto tá quando a gente for desvirar essa peça vamos deixar um pouquinho aberto só pra desvirar pronto agora nós vamos fazer assim vamos unir né tá aqui o meio o meio que é o zíper do meio vamos alinhar aqui ó junto vocês estão vendo essa parte aqui né essa divisão do dentinho do zíper pois é vamos alinhar junto com esse pique aqui ó vamos alinhar eu gosto sempre de fazer assim porque facilita vamos prender vamos fazer do outro lado a mesma coisa cadê o do meio tá aqui essa partezinha aqui ó essa divisão vamos alinhar com o pique aqui vamos fazer isso aqui ó prender e vamos fazer aqui agora essa nossa fica meio assim corpada gente por causa da por causa das alças né vou até prender aqui um pouco por causa das alças pra não ficar assim levantando né a parte do tecido olha olha aí aqui vamos deixar aqui um pouquinho da mesma forma só pra gente outro recado pra vocês todas as peças que eu faço aqui no meu canal e formo meu canal também né é porque tem gente que pergunta não vou ver essas peças que você faz você vende vendo sabe eu tenho essas peças inclusive é pronta entrega tá porque quem quiser comprar só é fazer contato comigo também inbox pela minha página do facebook né do lamper mandar mensagem e se quiser eu passo meu whatsapp também e a gente se fala tá bom mas eu vendo vamos lá quero agradecer também pra você todo carinho as mensagens que eu recebo diariamente os vídeos que vocês compartilham que curtem continue curtindo gente meus vídeos compartilhando meus vídeos visitando minha página né no facebook me seguindo curtindo e deixando seus comentários tá bom olha essa aqui eu não preciso né fazer pique porque já tem a costurinha então essa costurinha eu alinho aqui ó com essa aberta com esse índio aqui do zíper que eu encontro né vocês estão vendo aqui né então eu alinho aqui ó bem certinho ó coloco aqui certo e preto o outro lado é a mesma coisa olha a costurinha né e essa partezinha aqui do zíper que fica bem no meio faço isso e preto e agora o que nós vamos fazer então no final já gente vamos lá tem que abrir bem tá deixar bem assim alinhadinho certinho vamos agora passar uma costura só na parte aonde fica os três zíper qual é a parte que fica os três zíper observe aqui aqui termina né um zíper olha aqui então nós vamos pôr essa marcação deixa eu fazer com mais uma cor aqui ó termina o zíper aí e desse lado também olha onde é que termina o zíper tá aqui então nós vamos fazer essa marcação aqui também certo dos dois lados um o zíper termina aqui olha são três zíper um, dois, três no finalzinho do zíper a gente faz a marcação aqui o que que nós vamos fazer vamos passar uma costurinha aqui pezinho de máquina prendendo tá o que que nós vamos fazer Olha gente, passei a costura prendendo, olha, daqui para cá, vocês estão vendo, é onde tem o zíper, tá? Fiz de dois lados. Agora, o que nós vamos fazer, vamos tirar isso aqui, só fiz para... Vamos passar uma costura? Vocês estão vendo aqui onde está preso? Olha, essa costura ficou aqui, né? Então, nós vamos passar exatamente, começando daqui, dos quatro lados, olha, aqui, entendeu? Lado separado. Aqui, gente, deixa eu só falar para vocês, olha, aqui terminou a costura, né? E ele já fica preso. Aqui você faz assim, olha, começa uma costura daqui e vai até aqui. Vai fazer isso dos quatro lados. Deixa eu fazer essa costurinha e já mostro para vocês. Então, passei a costura de acordo com o que eu falei para vocês, olha, fiz isso aqui. Vocês lembram que até aqui foi a costurinha, olha, daqui para cá. Primeira costura que eu fiz para prender os zíperes, né? Os zíperes. Agora, aí eu fiz, olha só. Aqui está preso já, né? Prendi, agora eu comecei uma costura. Gente, eu sempre começo daqui, eu viro assim, olha. Aí faço daqui para cá, sempre, porque facilita. Aqui ele fica muito alto para o pé de máquina, né? Aqui. Então, eu fiz os quatro cantos, olha. Aqui. Aqui nesse outro canto. Nesse outro. Olha aí. Fim dos quatro, né? Aí depois virei e fiz também aqui, olha. Onde fica preso, que é aqui, olha, onde foi a costura do zíper. Passei também uma costura em todos os lados. Olha. Aqui. Aqui. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos medir agora a caixinha de leite, né? Essa caixinha de leite eu vou fazer de seis centímetros. Olha a colinha aqui, seis por seis. Lembrando que para medir a caixinha de leite, gente, a gente alinha essa parte da colinha aqui que eu fiz, né? Do moldezinho, com a costura, olha. Certo? Aqui, olha. Alinha com a costura. Isso aqui fica rente. Eu estou fazendo isso porque tem muita gente que está iniciando, né? Que precisa de explicação. E vamos medindo. Aí nós vamos fazer isso aqui, olha. Gente, lembrando de uma coisa. Essa aqui, de fato, é seis centímetros. Porque se eu medisse seis centímetros e cortasse, não era mais seis centímetros, era sete. Porque aí eu ia fazer a costura aqui e aumentava mais os centímetros. Então essa aqui, de fato, é seis centímetros porque eu vou costurar pelo risco. Certo? Então tá aqui de novo. Tchau. 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 em todas as partes isso, aí o que que a gente faz? Faz em todas as partes, tá? Marcando o meio. Olha o que que a gente vai fazer isso aqui, ó. Você já sabe que aqui é o meio, né? Então a linha com esse meio aqui, ó, dá certinho, ó. Você sente quando pega, né? Aí o que que vai fazer? Olha só, como eu fiz a costura, a risco do dois lados, olha como é que fica o risco, olha. Daqui pra cá eu passo a costura, de uma ponta a outra. Eu vou fazer isso em todos os lados, tá bom? E já mostro pra vocês. Então, menina, a gente já fiz a caixinha de leite, ó. Cortei todas as laterais, tá? De todos, ó. Agora vamos desvirar essa peça. Vocês lembram dessa partezinha que eu falei, olha, abertura, tá? É por aqui que a gente vai abrir, olha. Lembra do zíper também que eu falei, deixa aberto, ó. É por aqui que nós vamos abrir. A gente abre mais um pouco esse zíper, né? E vamos desvirar essa peça. Vocês estão vendo aqui a abertura? E essa abertura nós vamos alinhar aqui bem direitinho. E vamos logo fechar ela com costurinha, gente, né? Para terminar essa peça. Passei a costurinha, gente, já fechei. Agora nós vamos fazer isso aqui. Gente, olha como ficou. Ficou belíssima. Aqui os puxadores, olha. né? Cada zíper, olha aí, ó. Tem o puxador, né? Agora vamos medir, para ver quais medidas dessa necessaire. 15 de largura. Vou só dar as medidas para vocês, tá? Vou medir aqui e vou falando para vocês. 12 de altura, claro, porque se nós fizermos uma caixinha de leite de 6, então 6 vezes 2, 12. Comprimento. Vamos ver aqui o comprimento dela. Só ajeitar bem, né, gente? Para ficar bem certinho, para não dar um comprimento errado. Olha, eu vou medir daqui para cá, tá? Que é o correto, tá? Porque ela fica meio folgadinha assim, porque é normal, né? Mas vamos medir daqui para cá. Eu fiz com a intenção dela ficar com 20 centímetros. Vamos ver se ficou. 20 centímetros, gente, olha. Ela ficou com 20 centímetros de comprimento, tá? 20 centímetros de comprimento, 15. Foi 15? Foi. 15 de largura e 12 de altura. ganzeoutra. Aqui. Ela ficou assim. Então, meninas, mais uma peça, né, pronta. Essa aqui ficou belíssima. Belíssima, muito útil, essa peça, né? E se vocês gostaram, gente, não esqueçam de dar o seu joinha, tá? Curtir minha página, meu vídeo, compartilhar com suas amigas, né? Me ajudem também, gente, tá bom? Eu agradeço muito, muito mesmo, por carinho de todas vocês, tá? Eu recebo muitas mensagens, sabe? Lá no meu vídeo, muitos comentários, né? As pessoas que gostam mesmo das minhas aulas, né? Conseguem fazer as peças. Gente, isso é tão bom, sabe? Quando você sabe que está ajudando as pessoas. Então, eu espero que vocês me retribuam aí, entendeu? É comentando, curtindo, visitando minha página, me seguindo, tá bom? Então, até o próximo vídeo, gente. Um grande beijo pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho